e aí pessoal do youtube fazendo um passeio aqui domingo 23 de abril 2023 bicicleta vou passar aqui na cachoeira do roncador aqui escrito a entrada ao marcos ativa tem um ano né marcos que a gente veio aqui um ano e meio sejam bem vindos a cachoeira do roncador bar e restaurante central da cachoeira ali à frente não sei se vocês conseguem ouvir o barulho da água daí ó é isso vamos passando aqui à frente ali na frente eu filmo mais um pouquinho valeu fala aí pessoal do youtube estou aqui na cachoeira do roncador situado aqui nos municípios entre nas redondezas de perpirituba belém bananeiras e borborema não sei se vocês conseguem ouvir conseguem ouvir aí o barulho da água ó vou dar uma subida ali para a gente ver como é que está o volume da água aqui ó a cachoeira muito famosa aqui ó muitas pedras bem arborizado bem bonito então ela fica ali dentro aqui assim ó por trás dessa árvore ali eu vou subir por ali de lado aqui e vamos ver como é que tá aqui né ela só mostrar aqui de lado aqui para vocês verem como é que é a chegada ó então você vem ali da frente né tem ali o caminho opa tem um caminho ali ó e aí o pessoal vem vindo vem vindo da entrada lá da estrada para cá entrar eu acredito que no máximo aí uns dois quilômetros de distância eu acho que não dá dois quilômetros inclusive tem um cano aqui ó propriamente da cachoeira que vem né que o pessoal que colocou é uma propriedade privada pessoal aqui só que você não paga né para entrar nessa cachoeira aqui é grátis e é um ponto turístico muito muito visitado olha só a região como que é bonita hoje é dia vinte e três de abril de dois mil e vinte e três olha aqui ó quem quiser vem aqui toma um banho aí ó e aí e olha aqui a passada como que é e olha aí marcos ativa e parece que tem água lá marcos eu vou dar uma filmada lá para ver como é que tá então vamos lá né pessoal vou subir aqui e vamos até lá ver como que tá e aí pessoal fala marcos ativa olha o barulho aí ó pois é eu tô bem aqui na famosa cachoeira do roncador e é uma parecida aqui de bicicleta vamos seguindo aqui ativa é a cachoeira do roncador localizada aqui na zona rural não sei se é de pirituba bananeiras borborema ou belém mas olha aí ó tá bonito hein tem muita água ativa e muita água mesmo pessoal ó ponto turístico aqui belíssimo aqui na paraíba e não deixe lixo deixe deixe pegadas tá bonito aqui hein olha só bem bacana mesmo olha aí galera essa é a famosa cachoeira do roncador situada aí na zona rural dos municípios né não sei se é pirituba belém ou bananeiras é de fato eu não sei ó não tem tanta água né mas dá pra dá pra tomar um banho aqui ó isso aqui é tudo era tudo coberto de de barro né aí a chuva foi escavacando escavacando e ficou assim ó cheio de pedra ali os meninos ali tem mais uma turma lá embaixo olha aí ó não sei se dá pra subir ali em cima tá bonita ali viu fica no meio de uma floresta bem bonita mesmo bem bacana deixa eu ver se eu consigo chegar ali naquele naquele pontinho ali pra mostrar mais de perto tem umas coisas aqui inscrito ó só lembrando galera que é 0800 em gratuito aqui a entrada tem outra cachoeira aqui a cachoeira do ouro curi que você paga pra entrar aqui não aqui é grátis ó ó o pessoal deixa lixo aqui ó aí fica feio ó mais copos descartáveis escreveram aqui um nome aqui na árvore ó saco plástico ali uma garrafa olha aqui galera a árvore lata de cerveja olha aí galera pessoal vem pra cá deixa tudo sujo e olha aqui ó muita água muita água é isso aí é isso aí é água é água hoje é dia 23 de abril 23 de abril ano de 2023 dá pra sentir a frescura da água pessoal é bem gelado em aqui bem gelado ó a brisa da água cai aí traz o frescor bem gelado mesmo parece até um ar-condicionado ligado dá pra ver até tipo uma chuvinha fina caindo aqui da água a brisa 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 É isso aí, pessoal!